Partilha, se indignação, se crítica ali nas redes sociais, contra pessoas de Sissoko e de forma que é muito difícil e ridicularizar até as forças armadas de Guiné-Bissau. Porque ele é um homem que não tem noção, ele é um homem preparado, ele é um homem desesperado no momento e bem declara publicamente um presidente, bem declara um cidadão guerra. Ora, o presidente declara guerra e forças armadas de que país que está em guerra? Mas o mergulho é um homem que não tem noção de que ele está em guerra. Quer dizer, ele ainda tem noção de que ele está em guerra. Ele está em guerra como um presidente e não como um delinquente, um bandido de fato. Mas ele está causando ainda alguma surpresa de fato. Ora, quando ouvi, Sissoko firmando a Guiné-Bissau publicamente, pepapia uma barbaridade de que tamanho. Sumanoso não tem diferentes níveis de acesso de informação, Sissoko. Sissoko. Significa que uma hora que o presidente da república vinha e faz uma declaração de guerra. O país está em guerra. Sissoko. Perora, o senhor, quem quer tirar o sono? Sissoko. Sissoko, quem quer dizer? Que áudio? Seja mas foi. Ele pensou ali como um atalha na cabeça, como sempre, porque é um bandido ignorante e foi muito infeliz. mas não tranquilizou só um coisa, porque está muito preocupado porque pensa ali como a Belmiro ou gente não vai fazer a família mal, os filhos mas os filhos que têm culpa de ser o filho de um delinquente porque o maior delinquente na história de Guiné-Bissau chama o humor se socou em barro chama o humor o único delinquente que algum dia a Guiné-Bissau chega de ter como um governante no caso, o presidente da república porque o humor o humor o humor que não instiga o golpe de Estado o humor o humor que usa a expressão de falar como fazer vandalismo tem que fazer vandalismo e o delinquente e o humor não manda para fazer vandalismo portanto o humor é um delinquente o humor se socou em barro e agora eu chamo como amigo delinquente não sei porque também contra minhas princípios contra minhas educação porque só assim um puristano é bonível para um puridor resposta à boa altura porque também um delinquente um gentil um mal educado um mentiroso como presidente da república se eu pensava como é uma intervenção na intimidade belmira eu estou muitíssimo enganado muitíssimo enganado não está determinado nem momento não está a atingir o objetivo de de um povo de inibição para fazer um frente contra bandido de se socou por isso que eu gostei que eu gostei que eu gostei quase na fim de que linha já porque eu não estou contando que eu me me lembro já não é bem bem recuou para ver de um simples de uma estupidez de um homem desesperado que ela está na tiga da coisa eu estou muitíssimo enganado eu fui muito infeliz é áudio é intervenção que eu teve bem prova só de como é um delinquente bem prova eu em preparação porque isto nunca antes visto quer dizer eu vou falar ali como eu não usar aparelho de estado para aquilo aqui serve para perseguir quem disse essa ideia não são que eu tenho de estado eu vou apelar ali e como eu falo eu vou apelar eu não falo como eu tenho aparelho de estado à sua disposição eu vou fazer aquele começo eu tenho alcanço ele fazer aquele começo para qualquer quer dizer aparelho de estado para aquilo aqui serve se só é o que anda falar a ignorância levou não comete muitos erros a ignorância levou a envergonha a Guiné-Bissau e a mim como um cidadão guineense cá por eu toma como um cidadão eu vou pedir um favor nunca digo um favor e ainda bem correr salva para que os santos que estão sentando na gana o nome aos felizmente eu vou ir e eu vou contar com uma nunca vou fazer um favor nunca vou dar nada graças a Deus e para que bocas da lugar que eu tenho que eu falo que tem de andar com coba duros para páginas de olho clínico que está coba para pauta teixeira as prostitutas que está lá que está sentando a perfis falso é no coba a boca própria se escreve na página a bel jace para coba que diz mal o povo de que conheceu esse socorro de como um mentiroso mentiroso impulsivo a gente está falando compulsivo impulsivo mentiroso impulsivo estou contando mentira por impulso de bem batal fazer intervenção na bem intimidar um cidadão ao ponto de falar com uma para declarar guerra um presidente da república uma nação representante de uma nação na bem declara um cidadão segundo a boa fala quinquiberneiro é nem que ninguém é simples cidadão que está ali tenta fazer minha parte e pelo jeito não é muito bem feito muito bem feito ao ponto de a boa entrar em desespero de fazer intervenção com infeliz portanto dinheir mons é áudio é importante em partilha vos ele porque tem manga de gente que se calhar é que se é palhaçada disparate que se soca o papiá rosa é calhar e bomba sempre para não enquadrar de para não ter o nível de informação porque tem sempre dito que estamos desfazados é democrático e crítica nós estamos em situação muito complicada na Guiné-Bissau se socorro pode ficar tranquilo o filho que está fora ninguém quer tocar eles no objetivo ir na rua podia estar contado e vai ali a tempo e dependi de bom segundo a saibibo ou não tudo dependi de bom por isso gente fala como não pede morte para não pede morte na sede realista como sempre a gente está farto de decisão completamente cheio